Música Música Gente, quando começou o vídeo, vocês viram que eu estava numa loja de material de construção, comprando a tinta para o nosso quarto Aí a tinta que eu escolhi, gente, foi até uma tinta que a Amanda usou na casa dela que eu simplesmente amei, sabe? Um tom de cinza bem clarinho, quase um branco gelo, sabe? Ela usou nos quartos, no corredor e ficou assim, um ambiente muito gostoso A tinta é essa aqui, da Coral Ela é misturada na máquina, que eles colocam pigmento para dar a cor que a gente quer E a cor escolhida foi Chifon, tá gente? Chama Chifon É um cinza bem clarinho mesmo, muito bonito Então assim, a gente só vai ver mesmo o resultado na hora que passar duas demãs e que estiver bem sequinho E o tempo aqui, vocês sabem, como está sempre de chuva, vai demorar um pouquinho Mas assim, eu já estou gostando demais do resultado Aí o marido que está trabalhando das quatro à meia E ele, como se diz, ele pintou o closet Deu a primeira demão aqui no closet Na parte da manhã, né? Ainda teve que fazer alguns recortes, alguma coisa Ainda faltou muita coisinha para fazer E pintou essa parede Essa aqui, pintou Pintou essa aqui E aqui é da janela Agora eu acabei de pintar essa aqui, ó Até úmida ainda Ó, está vendo? Já dá diferença de cor O teto está branco, né? E a parede, vocês podem ver que tem diferença de cor Isso porque a gente passou só a primeira mão Lá em cima eu não acabei de chegar Porque depois o meu marido vem recortando tudo, né, gente? Porque senão eu vou ficar encostando o rolo lá no teto Aí a gente só chega até o certo ponto Não é um trabalho de profissional, não Mas assim, está ficando legal Estou gostando Estou muito satisfeita mesmo E como vocês podem observar Parece que o teto está um pouquinho manchadinho, gente Mas é porque ainda não acabou de secar o gesso Porque na hora que seca tudo mesmo Que ele estiver todo sequinho Ele fica branquinho, tá? Mas aí o rapaz falou, né? Enquanto que ele estiver totalmente seco Ele vai ficando assim meio rajado Bem manchado mesmo Mas na hora que ele for secando Automaticamente vai ficando tudo branquinho, né? E aqui, né? A umidade é grande, né? Por causa da chuva, né? Chove demais Então assim, não tem aqueles dias ensolarados, né? Pra gente abrir tudo e secar de uma vez, né? Mas tá bom Devagarinho vai secando Música 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 Se inscreva no canal. 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 Hoje estamos mexendo com a instalação do quarto. O marido está aqui. O eletricista foi em casa almoçar. Estou aproveitando e mostrando um pouquinho para vocês. Fala oi bem. Oi, tudo bem? Aqui está baguncinha. Falta muita coisa ainda, Joel? Está quase. Já puxou a fiação toda. Já puxou a fiação toda. Vamos lá, né? E aí, né? Tem que acabar de passar mais uma demão no quarto. Vamos esperar acabar a iluminando. Vamos esperar acabar a iluminação primeiro. Está vendo? Está vendo a diferença já. E é isso. Aqui no closet também já tem luz. Nossa, bom demais, né? A gente está muito, mas muito feliz. Tem que fazer um sonho, né? Sonho, né, BR? Graças a Deus. Só Deus mesmo. Depois que a gente coloca Deus no comando, tudo vai. Tudo flui. Graças a Deus. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Oi, meus amores. Bom dia. Dando continuidade ao nosso vídeo, né? Hoje é segunda-feira. E bora começar a nossa labuta de segunda, né? Que Deus abençoe grandemente nossa semana. Já levantei bem cedinho hoje, porém, levantei também meu cafezinho, levei o filho no trabalho, porque a bicicleta dele está estragada e agora na hora de almoço que vai arrumar. E acabei que eu voltei, hoje eu acordei com aquele sintoma de gripe, né? Aquela gripezinha alérgica, né? Acho que é por causa da mexida. Com poeira, né? Lixe a parede, faz isso, faz aquilo. Então, assim, cheiro de tinta acaba que ataca a nossa rinite, né? Mas, graças a Deus, está tudo sob controle. E com essa mexida, no sábado eu dei uma boa arrumada aqui em casa, porque estava revirada a casa. Gente, vocês não têm noção, né? Mas aí acabou que ontem mexendo ainda com pintura e tal, né? Marília terminando de fazer os recortes em cima, lá no closet. Aí acaba que suja também, né? Bastante, corredor, sim, está todo marcado, mas está ótimo, né? Então, bora continuar nosso vídeo, bora começar a nossa labuta, porque temos labuta. E é isso, conforme as coisas forem passando, a gente vai mostrando. E pra você que gosta desse tipo de vídeo, já clica no gostei, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Bora continuar esse vídeo. Hoje começamos a semana com a pia assim, ó. Desse jeitinho, gente. Está bonita, né? Maravilha. Cacau? Oi, filha. Fala oi. Vai falar que é uma beleza, né, gente? Mas a Maria Fernanda vai dar uma arrumada aqui na cozinha pra mim, enquanto eu dou um tapa lá pra dentro, né? Vocês lembram que eu comentei no último vídeo que eu não fiz a cura da airfryer no primeiro uso, né? Mas eu cheguei a ler o manual de instruções, eu não vi nada falando a respeito, mas como surgiu muitos comentários que realmente no manual tinha falando que teria que ter feito a cura, né, no primeiro uso, gente, eu li o manual todinho novamente e eu não vi nada falando a respeito. Então, pelo menos esse manual aqui não fala nada sobre cura da airfryer, não. Então, assim, né? Igual eu falei, seja o que Deus quiser, que dê tudo certo, né? Mas eu me recordo que na minha primeira airfryer também da mão de alvo, eu não fiz a cura não, sabe? Então, é sorte. Isso é pra não descascar o teflon, né? Mas eu acho que tomando os devidos cuidados vai dar tudo certinho, sim. Na sala, gente, é só mesmo dar uma organizada, né, que tá um pouquinho desorganizado. E assim que eu fazer a mudança do quarto, vou levar esse cantinho todo lá pra colocar lá no closet, né, pra não ficar vazio e pra mim trabalhar lá, que fica melhor. Mas por aqui é só dar uma organizada mesmo, é... Aqui tá assim, ó. Quarto dos meninos também, só fazer uma limpezinha. E o tempo hoje, ó, tá assim, ó, bem de chuva. Bem carregado. Por aqui tá assim, o marido tá lá no quarto acabando de recortar, as parentes. Aqui a cama tá organizada também, só fazer uma limpezinha. Tem um limpezinha no quarto. Banheiro também, só uma lavadinha bem básica. E pronto. Hoje eu não vou mexer com muita coisa, não. Porque temos compromisso a parte da tarde. E é isso. Então, bora começar. Tchau. 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 Tô sempre mostrando, né? Só que as minhas compartilham um pouquinho de cada coisa aqui com vocês. Tudo ok por aqui. Ó, coisa mais boa, né? Chega a finalzinha de tarde. Maria já foi pro trabalho. Ó, troquei os tapetes, tudo limpinho. Gente, esse corredor aqui, vocês não tem noção. Ele não tinha cor. Não tinha cor. Eu olhava assim, só via rastro. De pé, de tinta, de poeira, de tudo, né? Então tá tudo limpinho. Quarto dos meninos também, ó. Já até fechei a cortina. Já, já será o quarto da Maria. E aonde que é o meu quarto do Matheus, né? Aí, tudo ok. O meu também, ó, já tudo limpinho. Já puxei a cortina, né? Ó, aqui também tapete limpinho. Banheiro só fiz uma limpezinha bem básica mesmo. Até esqueci de baixar a tampa, mas eu fiz uma limpezinha. É, por aqui tá assim. Tudo ok, bom demais, né? Já fiz a limpezinha do piso. Aqui também tudo limpinho, né? Já tinha mostrado. Olha aqui a folga dessas meninas. Tá que dorme, porque tá um friozinho, um tempinho de chuva, né? E tudo ok, ó, né? Tem uns seis tendas de roupa pra lavar, mas não tem nem como eu lavar, porque não tem aonde colocar. Olha os varal, tudo cheio. Acabei de preencher mais um pouco agora. Tive que lavar uma máquina de tapete, porque já tinha um balte de tapete, senão também não dava, né? Eu não aguento ficar vendo que é tanto de tapete num canto imutuado. Aí já lavei os tapetes. Ali também só tem algumas roupinhas, não é nada de urgente, não, né? E, gente, eu não contei pra vocês, não, né? Acho que eu contei só lá no Instagram, tem um passarinho que fez um ninho na minha samambaia. Eu ando até com dó de tá mexendo nela. Tem mais ou menos uns 15 dias, 20 no máximo, fizeram um ninho ali, olha. Deixa eu dar um zoom pra vocês verem, ó. Tá vendo? Muito bonitinho. E vocês acreditam que já nasceu um só? Botaram um, ah, o passarinho botou um ovinho e já nasceu um passarinho. Ah, mas coisa mais linda, eu tô apaixonada. Nossa, não tinha daqui de jeitinho. Mas aí sempre que eu vejo que não tem passarinho no ninho, né? Igual, por exemplo, ela foi buscar comida pro filhotinho. Aí eu pego a cadeira e coloco água, sabe? Vou molhando só a raiz. E assim tá sendo nossa luta aqui. Mas, ah, eu fico apaixonada, né, gente? Que vocês sabem que eu sou louca com o pássaro. Nossa, sou apaixonada mesmo. Agora eu vou buscar a Maria, né, na escola. Já me ligou falando que saiu um pouquinho mais cedo. E tá tudo ok. Bom demais. E é isso. Já arrumada pra ir buscar a Maria Fernanda na escola. Mas antes, eu quero fazer um breve comentário aqui com vocês, né? Eu sei que muitas estão aqui, estão torcendo por nós, pela minha família. Em todos os aspectos. Vocês sabem, né, que a gente tá aqui na torcida, correndo atrás, tentando finalizar a obra do quarto. Eu cheguei a comentar com vocês, né, que a gente iria tá mudando pro nosso quarto. Somente mesmo com a pintura, com as janelas, né? E no contrapiso. A gente só ia passar a pintura mesmo no contrapiso. Né, o banheiro a gente também não ia tá finalizando. Né, e graças a Deus, igual eu comentei com vocês, no ano passado a gente tava bem desmotivado com a obra. Aonde que deu uma parada. Mas esse ano eu entreguei pra Deus e falei que Ele estaria no comando de tudo. E que eu tinha certeza que as coisas iriam andar, né? E entreguei pra Maria também. Maria tá à frente de tudo, tomando conta. Faço minhas orações todos os dias. É... Entrego. Na mão de Deus e de Nossa Senhora, né? O Espírito Santo tá sempre nos iluminando. E... E aconteceu uma coisa assim muito, mas muito maravilhosa nas nossas vidas, né? É... E eu precisava compartilhar com vocês. É... Há alguns dez dias atrás... É... Meu marido chegou com uma notícia muito boa do trabalho. Que iriam tá liberando um dinheiro que a gente nem tava esperando. Na verdade, esse dinheiro costuma liberar uma certa quantinha em março. O ano passado, quando liberou, a gente até fez a laje do quarto com esse dinheiro. E... Então, a gente não tava ali esperando pra agora, né? Mas é que eu falo. Quando você entrega seus planos, seus sonhos pra Deus, confia. Confia e espera. Tudo é no tempo dEle, não no nosso. Então, a gente tava assim... Eu falei que eu não... Eu ia mudar pro quarto tranquilamente, no contrapiso. Que isso não me espantaria e que Deus estava do nosso lado. E no momento certo, Ele iria providenciar o piso pra nós e o acabamento do banheiro, né? E, gente... Deus foi tão bom, tão maravilhoso em nossas vidas. Que saiu esse dinheiro, né? A quantia certa pra gente poder colocar nosso piso. E... E assim que meu marido chegou com essa notícia, que iria estar liberando esse dinheiro, que a gente... De primeira, a gente falou assim... Bem, é o dinheiro pra gente estar colocando o piso, pra gente passar pra dentro. O banheiro a gente faz mais pra frente. Mas, pelo menos, o piso, né? É Deus que tá colocando nas nossas vidas. A gente tem que usar Ele da melhor maneira possível. E essa é a melhor maneira possível, né? É engraçado que... Eu já tinha até chegado a comentar com vocês que eu iria estar colocando porcelanato, né? E... Aí eu já comecei a pensar... A gente começou a pesquisar porcelanato, não é barato, né? Ainda tem argamassa, mão de obra, que às vezes também, além de não ser barata, né? Porque pra colocar porcelanato, não é qualquer profissional que coloca e não fica barato, né? E... E sem se falar que às vezes nem acha profissional disponível pro momento. Aí... Mas beleza, a gente continua com isso na cabeça. Muitas de vocês... A Amanda também colocou aquele laminado na casa dela, né? Muitas de vocês se taraninha, colocam laminado. Mas aquilo parecia que não tava me tocando, né? E a Amanda também meio que me desmotivou um pouquinho de eu estar colocando o laminado. Aonde que eu fui atrás na captura do porcelanato. Aí eu lembro que isso foi numa quinta, quinta, sexta-feira mais ou menos, né? Que a gente ficou sabendo desse dinheiro. Eu recebi uma mensagem lá no Instagram de uma inscrita aqui do canal, né? Uma amiga nossa, né? E ela falou, contou um pouquinho da história dela. Ela falou assim, Aninha, a sua história é parecida com a minha. Né? Eu tenho dois filhos. Dormia no mesmo quarto. Junto. E a gente precisava finalizar a obra pra separar eles. O menino também já era rapaz. Né? Então, mais ou menos isso. A mesma história. E eu, gente, levo muito em consideração comentários que eu sei que vai agregar pra mim e pra minha família. E esse comentário fala assim que parece que foi Deus que mandou, sabe? Porque a gente já tava com aquilo que o dinheiro ia ser praticamente a conta mesmo de a gente tá... se a gente fosse colocar porcelanato, né? Se eu brincar, nem dava. Mas, beleza. A gente tava com aquilo na cabeça. Mas aí esse comentário veio agregar pra minha vida. E ela me contando a história, pedindo desculpa pela intromissão. Mas a Fluceninha, a gente colocou aqui em casa, laminado. Pensa na felicidade que a gente ficou. Foi o melhor investimento que a gente fez. Porque além de trazer um conforto pros quartos, né? Que é confortável, aconchegante. Ele é muito bonito e o melhor. Ele tem um custo-benefício legal. E aquilo ali me tocou de imediato. Eu falo assim, foi o Espírito Santo que tava ali, sabe, gente? Porque a gente precisava de uma coisa rápida, que ficasse bonita, né? Que eu não queria uma coisa qualquer. E barata. E esse comentário realmente foi o que mais me tocou, sabe? Aí eu falei assim, bem... Aí eu li, meu marido, ele falou assim, bem, nós vamos na captura do laminado. Vamos procurar um profissional que não seja enrolado. Porque aqui a Ana Xadê é muito profissional enrolado. E assim eu já fui pro Facebook pesquisar. Aí de imediato apareceu um. Eu vi que, como se diz, né? O currículo dele era muito bom. Já tinha feito muitas casas, empresas. E ficou assim coisa de primeira mesmo. E eu tava já doida pra chegar na segunda-feira, que isso foi no final de semana. Já tava doida pra chegar na segunda-feira, pra estar ligando pra ele, né? E, gente, de imediato, a gente ligou pra ele na segunda-feira. Ele veio cá, fez o orçamento que coube direitinho no nosso bolso. E ele falou assim, quinta-feira eu peço porcelanato. Na segunda eu já vou estar instalando. É hoje, né? Ah, gente, ele já tá pra chegar com o material. Já vai começar a instalação. Aí eu vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês. Mas eu vou estar dando continuidade ao próximo vídeo. E eu só tenho a agradecer a Deus por tudo. Eu tô muito, mas muito feliz, gente. Muito, mas muito grata a Deus. Por todas as coisas maravilhosas que ele tem feito em nossas vidas. Pegue seus planos, seus sonhos pra Deus. Não desista, tá? E tudo é no tempo dele. Não se apavore, não fique ansiosa, tá? Tudo é no tempo dele. E o tempo dele você pode ter certeza. É o melhor do que o nosso. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Amém.